Acorda meu amor, acorda meu amor Nosso amor está perto Seja sincera, volta para mim Acorda meu amor, acorda Seja sincera Você prometeu, volta para mim Estou de acordo, estou de acordo com você Provedeu, volta e até agora nada O que eu vou fazer? Acorda, acorda, acorda meu Acorda meu Prometo te amar até o fim Acorda meu Acorda meu Acorda meu Prometo te amar até o fim Seja sincera Com as suas palavras Você me disse, volta para mim Outro tempo Pera e você não me acorda Acorda, acorda Acorda meu 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 Acorda meu